Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, gente, para mais uma aula de matemática, aula número 22. Essa aula é falando sobre expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, ok? Peguem o livro na página 85 para acompanhar. Aqui quem está falando é o professor Jardel, professor de matemática do Colégio Santa Rita. Então, gente, vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco sobre o que é expressão numérica, ok? A gente já tinha visto esse conteúdo, mas vamos complementar com potência e raiz. Expressões numéricas são um conjunto de números que sobrem em operações matemáticas, com uma ordem de operações pré-estabelecida. Ou seja, é um conjunto de operações com números, que essas operações vão ter regras para você seguir. Vai ter umas normas, umas regras para você resolver cada operação na sua ordem correta. Para você aprender a resolvê-las, primeiramente, destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem, ok? Então, vamos conhecer primeiramente qual é a prioridade das operações, qual é a que resolve primeiro, ok? Então, vamos lá. Ordem das operações. As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Potenciação é o quê? A potência. Radiciação é o quê? A raiz quadrada, ok? A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Então, vamos lá. Primeiro, gente, você calcula sempre a potência e a raiz. Resolve primeiro. Potência e raiz. Aqui vem primeiro. Ou seja, em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as potências e as raízes antes de qualquer outra operação matemática. A única exceção é para o caso em que aparecem cochetes, chaves ou parênteses, ok? Vale ressaltar que entre as potências e as raízes não há prioridade. Pode resolver as duas ao mesmo tempo. Depois da potência e da raiz, você resolve a multiplicação e a divisão, ok? Em segundo lugar, quando não houver mais potência ou raízes, Devem ser feitas multiplicações e divisões entre essas duas. Entre essas duas. Também não há prioridade. Realize aquela que aparecer primeiro. Ou que facilitará os cálculos. E por último, gente, vamos resolver a adição e subtração. Por último, realize a sombra e as diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolva na ordem que aparece. Aqui vem primeiro, ok? Sempre resolve aqui vem primeiro. Aqui na potência e na raiz, pode resolver tudo junto, ok? Agora, multiplicação, divisão, adição e subtração resolve sempre o que vem primeiro, ok? Vamos lá. Ordem entre os colchetes, chaves e parênteses. Em algumas expressões numéricas, vamos lá. Em algumas expressões numéricas, boa parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves e ou colchetes. A prioridade em relação às operações deve ser feita é a seguinte. Primeiro, resolve os parênteses. Então, em primeiro lugar, deve ser feita todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é a das operações, ok? Dada anteriormente. A gente falou. Se tiver dentro do parênteses várias operações, você vai seguir aquela regra lá da ordem das operações, ok? Colchete resolve em segundo lugar. As operações que a gente tiver dentro do colchete deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações, ok? Lembre-se apenas que os parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Neste caso, quando sobrar apenas um número dentro do parênteses, ele pode ser eliminado. Ou seja, quando tiver uma conta que você resolver e ficar só um número, não coloque mais os parênteses, ok? E as chaves é por último. As operações dentro das chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações, ok, gente? Então, em relação à operação, primeiro potência e raiz, tudo junto. Depois, multiplicação e divisão, aqui vim é primeiro. E por último, adição e subtração, aqui vim é primeiro. Depois, resolve parênteses, colchete e chaves, ok? De acordo com a operação que vem dentro do parênteses. De acordo com a ordem das operações que vêm dentro do parênteses. Então, vamos lá, vamos resolver aqui essa expressão numérica. Essa expressão numérica aqui que é um pouquinho grande, mas é fácil. Olha só, gente, eu vou resolver todas as potências e as raízes. Então, vou repetir quem? Vou repetir o 15. Repete aí o 15, ok? Mais quem? Abre o colchete, abre o colchete. Aí, repete o 7. Menos, você repete o 100. Eu vou resolver só as potências e as raízes. Dividido, agora sim, gente. Dividido por quem? 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Mais, aí fecha o parênteses, mais. Abre outro parênteses. Eu estou resolvendo o primeiro potência e raiz que está dentro dos parênteses, ok? 16 dividido por quanto? Dividido por a raiz de 4 é 2. Menos quem? Menos 4. Fecha o parênteses. Fecha o colchete. Olha só, gente. Essa potência, essa potência é o quê? É a potência do colchete. Não é a potência desse parênteses, não. Você resolve o colchete. Quando finalizar o colchete, você eleva ao quadrado, ok? Aí, agora vai ficar aqui. Mais 10. Fecha a chave. Vezes quem? Vezes 3. Isso aí vai ser igual. Agora, vamos resolver o quê? Os parênteses. Dentro do parênteses, eu vou resolver primeiro o quê? As divisões, ok? Então, aqui, repete o 15. Repete o 15 mais... Aí, aqui vai ficar... 7. 7 menos quem? 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. Mais quem? Mais... 16 dividido por 2 é 8. Menos quem? Menos 4. Fecha o parênteses. Fecha o colchete. Eleva ao quadrado. Soma mais 10. Soma mais 10. Fecha a chave. E multiplica por quanto? E multiplica por 3. Até aí, tranquilo, né? Vamos finalizar agora quem? Vamos finalizar os dois parênteses, ok? Como só tem uma operação em cada parênteses, você não precisa mais botar o quê? Os parênteses. Então, aqui vai ficar... 7 menos 1 é 6. Mais 8 menos 4 é 4. Fecha o colchete. Eleva ao quadrado. Soma mais 10. Soma mais 10. Fecha a chave. E multiplica por quanto? E multiplica por 3. Multiplica por 3. Ok? Então, até aí, estamos seguindo mais sequência de parênteses, colchetes e chaves. Depois, operação. Que é potência, raiz, multiplicação e divisão. Ok? Vamos finalizar quem? O colchete. Repete quem? Repete aí o 15. Mais quanto? Mais. Vou colocar aqui dentro do colchete ainda, porque deu uma potência, ok? 6 mais 4 é igual a 10. 6 mais 4 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado. Mais quem? Mais 10. Fecha o colchete. Ou, fecha a chave e multiplica por quanto? Multiplica por 3. Tranquilo? Agora, vamos resolver aqui. Resolvendo aqui, vai ficar o quê? 15 mais 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao quadrado é igual a 100. Mais quem? Mais 10. Mais 10. Fecha o colchete. Fecha a chave. Vezes quem? Vezes 3. Como aí dentro dessa chave só tem soma, eu já vou resolver direto. 100 mais 15 mais 10 é igual a quanto? A 125. 125 vezes quem? Vezes 3. 125 vezes 3 é igual a 375. Vai ser igual a 375, ok? Então, o resultado dessa expressão é igual a 375. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, vamos resolver aí todas as potências e as raízes. Aqui, 10 ao quadrado é igual a 100. Menos. Aqui não podemos resolver separado. Vamos somar o que está dentro da raiz. O que está dentro da raiz? A soma de 12 mais 4. 12 mais 4 é 16. 10 menos 11 menos 10 é igual a 1. Então, fica igual a raiz de 1. Aqui vai ficar igual a 100. 100. Vamos resolver todas as raízes agora. Aí, a raiz de 16 é 4. vezes, vezes, vezes quem? Vezes 3 mais 1 vezes. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Isso aí vai dar igual a quanto? Agora, eu só tenho o quê? Menos, vezes, mais e vezes. Resolve aí duas continhas de vezes, ok? Então, aí vai ficar igual a quanto? A 100 menos 4 vezes 3 é 12. Mais 1 vezes 1 é igual a 1. Então, isso aqui vai dar quanto? 100 menos 12. 100 menos 12 vai dar 88. 88. Não é isso? 88 mais 1 vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 89. Então, o valor dessa expressão aí vai ser igual a 89. Questão tranquila, ok? Você só pode resolver a raiz se tiver a raiz de número. Se tiver uma soma ou uma subtração dentro da raiz, você tem que resolver logo a soma e a subtração, ok? E para finalizar a aula de hoje, iremos resolver esses dois exemplos mais simples, ok? Então, gente, olha só. Aqui, temos duas expressões numéricas. Na letra A, tem uma divisão, uma adição, uma raiz e uma subtração. Vamos resolver logo o que está dentro do parênteses. Então, gente, o que está dentro do parênteses, você resolve primeiro o que? A raiz, ok? Então, implica dizer que você vai repetir o 18 dividido por quanto? Você vai dividir 18 dividido por 3, 18 dividido por 3, mais, mais que? Aí, você resolve o que está dentro do parênteses. A raiz quadrada de 81 é igual a quanto? É igual a 9, menos quanto? Menos 8, ok? Então, fecha o parênteses e coloca aí o igualzinho, ok? Aqui também vai ter o igual. Então, iremos fazer 18 dividido por 3, é 6. Pode resolver essa divisão separada? Pode. Mais, mais quem? 9 menos 8 é igual a quanto? É igual a 1. Ou seja, gente, 6 mais 1 é igual a quanto? É igual a 7. 6 mais 1 é igual a 7. Então, a letra A, o resultado da expressão numérica é 7. Vamos ver a letra B. A letra B tem potência, raiz, adição, subtração, parênteses. Pode resolver todas as potências e todas as raízes? Pode. Então, vamos lá. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 64. Mais, vou resolver essa raiz. A raiz quadrada de 64 é 8. Menos, menos quem? 10 menos 10, mais, mais a raiz de quem? A raiz de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Questão simples. Ok? Iremos fazer agora o final do eliminar os parênteses. Vou repetir o 64. Repete o 64. Vou repetir o 8. Vou repetir o 8. Menos, vou resolver agora o que está dentro do parênteses. Como só dei uma operação e agora eu vou eliminar o parênteses. 10 mais 5 é igual a quanto? É igual a 15. 10 mais 5 é igual a 15. Ok? Então, aqui vai ficar o quê? 64 mais 8 é igual a quanto? É igual a 72. Ok? 72 menos quanto? Menos 15. Será que quando é que vai dar 72 menos 15? Vamos fazer a continha aqui do lado. 72 menos 15. 72 menos 15. Aqui não dava diminuir. Aqui vai ficar 12. Aqui fica 12. E aqui fica quanto? Aqui fica 6. 6 menos 1 é 5. E 12 menos 7 menos 5 é 7. Ok? Então, o resultado da letra B vai ser igual a 57. Ok? Tranquilo? Então, gente. Iremos resolver primeiro. Podem ser raiz. Podem resolver tudo junto. Depois, termina os parênteses. Depois, resolve a adição. Depois, dá a subtração. Ok? Então, gente. A aula de hoje era essa. Na próxima aula, iremos corrigir a atividade da página 86. Então, façam essa atividade em casa. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. A aula de hoje era essa. E aí Obrigado.